Erem a Fá Fala galera, Natunara Beleza Bem vindo a mais um Daily Vlog galera Hoje a gente vai resolver várias coisas E mano, infelizmente o meu computador Deu pau, eu não lembro Eu não sei se vocês lembram Quando eu fiquei sem postar Caçador de Lenda Há um tempo atrás Porque esse Daily eu vou postar daqui a uns dias E mano, na verdade foi ontem Que meu PC deu pau E do nada rapaziada, ele parou de pegar É um computador bom É um i5 com a placa que eu ganhei do coffee Ganhei as memórias dele também Nas antigonas E mano, meu PC deu pau Simplesmente parou Meu PC simplesmente parou galera Parou de funcionar, tipo foda-se e já era Então a gente vai lá no técnico Ver se a gente arruma ele, não sei se tem volta Talvez eu fico sem PC E também a gente tem várias coisas pra resolver Tô em busca de um patrocínio numa loja de motos Vou lá também E vamos que vamos Vou mostrar pra vocês como que é meu dia a dia Beleza? Pra quem não sabe, esse aqui é meu irmão Ele vai tá dando uma força aí pra nós Vai meu filho Carrega Vamos que vamos galera Eu não sei se vocês sabiam rapaziada Mas eu piloto carro sim né Dirijo carro na verdade Só que eu não sou tão bom como na moto né Quem me vê na moto fala Caralho, esse cara deve manjar no carro hein Mas tipo assim, não é bem assim né mano Eu sei dirigir certinho Trocar as marchas e tal Tranquilo Leis de trânsito Tipo assim, quem me vê na moto Que eu empino e tal Corro, deve falar que eu sou o Veloz e Furioso No carro E mano, eu sou aqueles caras que demoram pra estacionar Fico tentando dez vezes pra estacionar Mas é isso aí Vamos que vamos rapaziada Partiu lá levar o PCzão O PC já tá aí atrás E vamos que vamos Eyes in the sky Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby let the light Shine through If you believe It's true Baby won't you To the light Shine through For you 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 E aí Gui, como que eu dirigi? Muito... Hã? Tô com medo, tô com medo até agora Ah, mas... Bora? Bora Bom galera, eu também comprei um SSD pro meu computador Dizem que vai melhorar, né? Tomara que seja verdade Dizem que vai melhorar o rendimento aí da minha máquina Tomara adeus Vamos que vamos na lojinha do Kelvin Que o Kelvin sempre me salva Tá aí ó, o brinquedinho pra você Tá aí Renato, tudo bem? Tudo ótimo Então tá bom E aí? Deu BO Deu PT Vai conseguir dar jeito ou não? Aqui não é dar jeito, tem tudo Então bora lá Vou deixar o nenenzão aí Dá o SSD também, galera Vai dar diferença? Nossa, vai dar diferença, hein? Você vai sentir na hora que você fazer edição do vídeo Na hora que você tá usando ele Vai ver a diferença Beleza, então Bora? Falou Bora? Bora Bom galera, agora a gente veio aqui na oficina do Marcelo Meu amor tá internado aí Tão fazendo uma revisãozinha nela como sempre Tá aqui ó, a magrelona Olá E aí cara? Bom? Oi Boa vida E aí? Bom? Bora pro Renato Ingrato? Bora Vamos ver o monstrão lá O monstrão? O blusão? O blusão? Olha o blusão aqui galera E aí, como tá a motinha? Tá a filézinha? Já mandei fazer o esquema lá Já era É só esperar agora chegar Bom pessoal, então Vou ficar um tempinho aqui Trocando a ideia com O blusão? Não, não me engano Não, não O cara chega nas costas Não, o blusão é assim O blusão é assim Cadê o blusão? Olha lá A cachorra dele hoje Cês viram a cachorra dele hoje? Cês viram a cachorra dele hoje, mano? Tem bolsinho aí, velho Nossa A cachorra A cachorra Eu vou tirar a foto da cachorra Pra ele fazer um Cês viram isso? Cachorra ser igual o dono é foda, hein? Vou ficar um tempinho aqui, galera Depois a gente vai buscar lá o computador Que tá internado também Bom galera A moto ainda não ficou pronta Então a gente voltou aqui Pra buscar o computador Vamos ver se ele ficou pronto agora Ver se ele tem algum jeito, né mano? Porque ele tinha dado BO Nossa, que sol Que tá calor Vamos lá buscar o computador então Aí, chegamos aqui E aí Ficou bom, será? Ficou ótimo, hein, cara? Bora testar Tá aqui a bichona Vamos ligar ela? Aperta play Aperta play então Vamos ver se vai pegar esse Porque tinha dado PT, hein? Já? Ficou bom, hein? Rápido ou não? Rápido demais, hein? Pra ligar ele na época Era uns 10 minutos Ainda travava Aí tá aqui o programinha que eu vou usar Só clicar aí e abrir E já era Beleza? Vou levar embora Pronto, pra ligar peso? É o que você sabe fazer Vai, filho Cuidado, hein? Cuidado, hein, filho Ai Obrigado Ah, deu o fecho Beleza E aí? Tá quente ou não tá hoje? Tá quente pra caralho Bom, rapaziada Hoje a gente Já fez quase tudo praticamente, né? A gente já arrumou o computador Que tava dando PT Agora tá zero Zerado Agora vai E falta XJ, né? XJ só fica pronto amanhã Amanhã eu busco E eu acho que por hoje é só, velho Acho que já resolvi tudo Recadinho Meu canal tá no primeiro link na descrição, hein? Segue lá E aí, rapaziada Se você gostou do Delivlog Deixe aí nos comentários Se você quer mais Delivlog Esse foi meu dia, tá ligado? Não parece que foi tão corrido Mas na verdade foi, tá ligado? Mano, eu fiz muitas coisas Muitas coisas eu não gravei também Fui ver minha moto Fui buscar câmera Fui fazer um monte de coisa E é nóis Deixa o like Então até o próximo vídeo Valeu E até mais Tchau